Música 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 Vem te ver ao Senhor Com todo o meu ser Seu nome adorarei Cantarei ao Senhor O meu ser Seu nome adorarei Vem direi ao Senhor Com todo o meu ser Seu nome adorarei Cantarei ao Senhor O meu ser Seu nome adorarei O som adorou Novo dia chegou É tempo de Com todo o meu ser Seu nome adorarei Cantarei ao Senhor O meu ser Seu nome adorarei Seu nome adorarei Com todo o meu ser Com todo o meu ser Seu nome adorarei Com todo o meu ser Seu nome adorarei Com todo o meu ser Seu nome adorarei Seu nome adorarei Cantarei ao Senhor Com todo o meu ser Seu nome adorarei Com todo o meu ser Seu nome adorarei Com todo o meu ser Seu nome adorarei Logo eu vou te louvar Até sempre Nunca jou 117 Mans diferenças Amor 2 1 Certificação 1 para que 1 Logo eu vou te contar pra sempre Porque eu mereço o Deus que não adorarei Perdi-me ao Senhor com todo o meu ser Seu nome adorarei Perdi-me ao Senhor com meus senhores Com minha raça, Senhor, eu bendirei Bendirei ao Senhor com todo o meu ser Seu nome adorarei Cantarei ao Senhor com meu ser Seu nome adorarei 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 A solidar India Faça essa declaração Enquanto é então Eu chegar ao fim E o meu viver por aqui virá Logo eu vou te louvar Pra sempre Tu és meu amor Se vou com tu mais Não me manda então Eu chegar ao fim Nada vai nos separar E o meu viver por aqui virá Eu chegar ao fim Nada vai nos separar Na tua presença Depois que o seu mundo Eu sempre acho que é o Senhor E o meu viver por aqui virá Nada vai nos separar Deveia mendia o Senhor Não tô Assim ou me demande E vai nos separar Amém, meu Senhor, amém, eu sei Seu nome adorarei Amém, eu venho de Deus E venho de Deus, Senhor Com todo o meu ser Seu nome adorarei Amém, eu venho de Deus Amém, eu venho de Deus Seu nome adorarei Amém.